O que é o seu nome? Rita. Você tem orgulho da sua profissão? Tenho, não. Se você não trabalhasse aqui, em que lugar gostaria de trabalhar? Eu? Gostaria de trabalhar lá na clínica do Ivo Pitang. E qual seria a profissão? Recepcionista. Recepcionista, então, bem. Você é moradora da Maré? Uhum. O que é favela pra você? O que é favela? Posso ser sincera? Pode. Eu não gosto de favela. Eu moro, mas não gosto. Então, pra mim... Em qual lugar você moraria se não fosse aqui? É bom sucesso, do outro lado. Ah, que bom. O que você faria para mudar a nossa sociedade aqui na Maré? O que eu faria? Uhum. É... Dava educação pras crianças. Eu tava escolhendo futebol. Tudo que fosse de benefício pra os adolescentes. Porque tem muita criança na rua. É. Muita adolescente à toa. Sem fazer nada. Obrigada. De nada. Bom dia. Qual é o seu nome? Maria de Socorro. Se você não trabalhasse aqui, em que lugar gostaria de trabalhar? Em Brasília. Em Brasília. Vamos. Até que lá vamos dar a mão. E em qual profissão? Com o presidente, né? Secretária. Você é moradora da Maré? Sim. Não. O que é favela pra você? Ah, meu dinheiro sai da favela, né? Daqui é tudo, né? O que você faria para mudar a nossa sociedade aqui na Maré? A violência. Uma escola melhor. Obrigada. Por de saúde, né? Bom dia. Qual é o seu nome? Michelle. Você tem orgulho da sua profissão? Muito orgulho. Se você não trabalhasse aqui, em qual lugar gostaria de trabalhar? Bom, eu sou pedagoga. Quando eu quis trabalhar, eu ia ser professora, na verdade. Cheguei a dar aula. Fui professora, inclusive, de alguns alunos aqui. Mas hoje eu sou muito mais feliz aqui onde eu trabalho. Acho que aqui é o lugar certo mesmo. Você é moradora da Maré? Não. O que é favela pra você? Nossa, que pergunta difícil. Favela é uma multiplicidade de coisas, eu acho. Primeiro que eu acho que não existe a favela. Existem as favelas. São várias favelas, cada um com uma multiplicidade de culturas, de coisas muito positivas e direitos também, que a gente tem que batalhar, direitos violados, mas que a gente tem que batalhar muito pra... O que você faria pra mudar uma sociedade aqui na Maré? Na Maré? Então, eu acho que na Maré... As pessoas que têm a sociedade, que você está chamando aqui na Maré, eu acho que não precisam ser mudadas. O que a gente precisa mudar, talvez, sejam as questões dos direitos que foram violados, que são violados, que às vezes não têm direitos suficientes, que os moradores alcançam. Isso que eu acho que precisa ser mudado. Então, na verdade, eu não trabalho especificamente no observatório, né? Faço parte do Imagens do Povo, que é uma agência de fotografia aqui do observatório. Mas a gente sempre está vindo aqui, né? Acho que é um espaço muito legal, assim, que eu acho que sempre está participando, acho que é um espaço que me sinto muito bem. Você é morador da Maré? Não, não sou morador da Maré. O que é favela pra você? Olha, boa pergunta! Acho que a favela é um lugar incrível, assim, porque acho que é um local muito rico de histórias, sabe? Acho que, na verdade, acho que é um local que a gente tem muito a aprender. E acho que é muito bacana ver como que é um local construído por tantas diferenças, né? E como que essas diferenças somam, né? Pra construir um local muito rico de histórias que acho que a gente deve cada vez mais aprender com vocês. Acho que vocês têm histórias pra contar. Seus pais, seus avós, sabe? Como que isso, né, sabe? A importância dessas outras histórias que muitas vezes a gente não tem acesso a essas histórias, né? Que é importante isso. O que você faria pra mudar a sociedade? Olha, acho que isso que vocês estão fazendo já é uma forma de mudança, né? Por quê? Acho que você tá fazendo um vídeo, uma entrevista, uma fotografia, você ajuda a produzir conhecimento, né? Você tá ajudando a contar histórias. Então acho que isso já é uma forma de mudança e também acho que todos nós temos uma baita responsabilidade, né? Porque acho que o ato de comunicação é um ato de responsabilidade, né? De você, sabe, tentar veicular a informação da maneira mais correta, sabe? Acho que você procurar saber o máximo de informações, né? Sobre um determinado assunto pra poder estar falando sobre aquilo. Ouvir o máximo de opiniões pra você estar falando sobre aquilo também. Porque acho que quanto mais você pesquisa, mais você se informa, mais você tendo a passar uma informação de qualidade, isso ajuda a tornar uma sociedade mais democrática, enfim, acho que ajuda a contar, ajuda a criar um mundo mais plural, né? De opiniões, acho que tudo isso é muito importante. E acho que a luta pela comunicação é uma coisa que é muito importante a gente conhecer outras histórias, assim, sabe? Que se não a gente conhece só, sei lá, a história é assim, assim, assim. Mas peraí, né? Então acho que a gente cabe a gente também ter uma reflexão, né? E ajudar a contar outras histórias. É isso, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Francisco Valdeano. Você tem orgulho da sua profissão? Sim. Se você não trabalhasse aqui, em que lugar gostaria de trabalhar? Talvez em algum lugar que eu também pudesse trabalhar com fotografia. Você é morador da Maré? Sim. O que é a favela pra você? A favela pra mim é uma mistura de muitas coisas, de cultura. É um mix, um caldeirão cultural. O que você faria pra mudar a nossa sociedade aqui na Maré? Ah, eu acho que, na verdade, faria o que eu faço, como professor, como fotógrafo, como cidadão da cidade. Acho que as mudanças são devagar, são lentas, mas temos que ir fazendo essas mudanças, aos poucos, com pequenas ações, com fotografias, vídeos, como vocês estão fazendo. Acho que isso muda o mundo. Boa tarde. Qual é o seu nome? Gilberto. Você tem orgulho da sua profissão? Sim. Qual é a sua profissão? Eu sou produtor cultural. Se você não trabalhasse aqui, em que lugar gostaria de trabalhar? Aí mesmo. Hum, eu talvez... Não sei em que lugar, não sei. Eu gostaria de trabalhar aqui mesmo. Em qual profissão? Nessa mesmo que eu tô. Você é morador da Maré? Não. Qual é a favela pra você? A favela pra mim é um lugar de troca de produção cultural. O que você faria pra mudar a nossa sociedade aqui na Maré? O que eu faria pra mudar? Eu faria um monte de encontro com jovens sobre cultura e política. Tá bom, obrigada. Só isso? Só como você chama? Meu nome é Felipe Reis. Qual é a sua profissão? Cara, profissão... Na verdade, eu trabalho com grafite, né? É... Basicamente isso, né? Com arte urbana, grafite. Estudo na Escola de Belas Artes também agora. Tem dois anos. E faço também outras atividades, assim... Que não são ligadas diretamente à minha profissão, que tu perguntou, né? Tipo, algumas produções de eventos, né? Pra ser assim... Basicamente isso, trabalho na área cultural, né? E você gosta dessa favela? Amo. Amo? De paixão. Você é morador na Maré? Moro na Maré, sim. Moro na Maré. O que é a favela pra você? Cara, como fala um grande amigo meu, né? A favela é uma festa, né? É morar numa festa, é viver em festa. Não só isso, claro, né? É só um momento de descontração, mas... Pra mim, favela é um lugar que tem uma diversidade de viver, de ser, né? Existem milhões de pessoas diferentes, né? Esse entra e sai a todo momento, né? É como se fosse uma cidade, uma pequena cidade, mas que ela tem uma ligação com uma grande cidade, né? E tem esse rodízio total a todo momento, as pessoas têm pensamentos diferentes de como viver em algum espaço, né? Eu acho que o espaço proporciona isso também, né? Como viver, né? Então a gente vai se adaptando, vai entendendo como é que funciona, né? Diferente do que é comum pra uma cidade, né? Do que foi construído numa cidade, né? Pra mim, favela é mais ou menos isso, né? O que você faria para mudar a sociedade aqui na Maré? A sociedade na Maré? Cara, existem várias coisas pra mudar, assim, né? Eu não sei exatamente se elas são imediatas, mas eu acho que ao longo do tempo, com a educação, né? Com diversos outros fatores que vão proporcionar uma vida melhor pras pessoas, né? São vários fatores, na verdade, né? Que influenciam de dentro pra fora e de fora pra dentro da favela, né? Como a própria educação, saneamento básico, né? Uma estrutura melhor de ir e vir, né? Na favela, acho que são várias questões aí que a gente tem a discutir, né? Que não são uma só, são milhões. Enfim, cada um tem as suas necessidades também, né? Você tem o brilho da sua profissão? Tenho. Qual é a sua profissão? Sou técnico ambiental. Se você não fosse trabalhar aqui, em que lugar gostaria de trabalhar? Em que lugar? Aqui seria aonde? Aqui no observatório, em que lugar que eu gostaria de trabalhar, eu acho meio rural. Qual é a sua profissão? Exercendo essa função de técnico ambiental. O que é a favela pra você? Favela, um habitat natural pra mim. Você é morrador da favela? Sim. O que você faria pra mudar a nossa sociedade aqui na Maré? Aqui? Eu poderia falar de acordo de onde que eu vivo, que eu precisaria pra mudar. Mais ambientes culturais como esses daqui. Tá bom, obrigada. Tá bom? Boa tarde, como você se chama? Eu sou o Suco. Pô, entrevista alguém melhor. Se você... Ai, ó, visual. Você tem orgulho da sua profissão? Tenho. E qual é a sua profissão? Eu sou MC, grafiteiro, sou artista visual. Sou gestor de núcleo, sou compositor, sou DJ e algumas outras coisas que não me vêm à cabeça. E onde você trabalha? Trabalho no Observatório de Favelas, atualmente. Se você não trabalhasse no Observatório de Favelas, em que lugar você trabalharia? Então, eu? Trabalharia no... Centro de Pesquisa da NASA. Boa. E em qual profissão? Estudioso de pequenos seres engraçados que fazem perguntas para você de frente à câmera. Você é morado da Maré? Ela não entendeu. Não sou mais morador da Maré. Já morei aqui. O que é a favela para você? Favela é... É um conjunto de pessoas que vivem em comunhão, posso parecer redundante nesse momento, mas favela é o lugar de onde melhor se pode ter a sensação e a dimensão do que é a humanidade, na minha visão. Onde as pessoas são mais amigas, mais verdadeiras e as coisas fluem melhor porque as pessoas conseguem lidar umas com as outras e fazem as trocas, tanto de pensamento como de tudo o que possa passar. O que você faria para mudar a nossa sociedade aqui na Maré? Aqui na Maré, eu penso que se a sociedade olhasse um pouco mais para algumas favelas, assim como a Maré ou qualquer outra favela, ela poderia aprender mais antes de fazer um apontamento de julgar sem saber direito o que é. Por não tratar do assunto ou da questão que seja a favela da maneira adequada. Obrigado. 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 Obrigado.